E vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo Boninho anuncia que vai ter aí mais uma semana turbo Ele ainda disse que amanhã Tadeu fará uma revelação para o público Boninho, ele postou um vídeo aí em suas redes sociais E aí ele contou para os seus seguidores que vem novidade Ele disse que Tadeu tem algo para revelar para o público neste domingo E deixou todo mundo curioso, né? E na legenda ele ainda escreveu assim E agora está virando trem bala Nesse domingo Tadeu tem novidade para vocês E no vídeo Boninho disse Eu estou pensando que a semana turbo ainda não parou E amanhã Tadeu tem mais uma boa revelação para vocês Tadeuzinho, aperta o cinto, a gente está seguindo Disse aí Boninho no vídeo O que será que vai acontecer, gente? Os internautas estão comentando que vai ter repescagem Já outros estão dizendo que vão colocar a irmã da Kay No lugar dela lá dentro Já outros dizem que Boninho Ele vai fazer aí mais um paredão falso O que é que vocês acham que vai acontecer? Deixa aqui no comentário da opinião e até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau